R. B. V. Notícias doze horas e quarenta e oito minutos estamos de volta com o R. B. V. Notícias e como havíamos anunciado antes de irmos para o intervalo nós contamos aqui em nossos estudos com a presença do coordenador de área do IBGE Gabriel Souza Gabriel Souza dos Santos para falar justamente aí do censo dois mil e vinte e dois. Obrigado pela visita aqui boa tarde. Obrigado pelo convite uma boa tarde. Gabriel nos fale como é que está o andamento até porque a gente teve uma prorrogação no prazo aí do censo. O que está acontecendo? Por que foi prorrogado? Há uma demora na coleta das informações? O que provocou essa prorrogação? Sim. Para a gente fazer o censo é a maior pesquisa do Brasil. Então para a gente fazer o censo a gente precisa de uma mão de obra muito grande. São programados mais de duzentas mil pessoas para que a gente possa estar fazendo essa coleta em campo. Passaram-se dois meses 60 dias do início da coleta e a gente percebeu que com a mão de obra que a gente tinha o IBGE percebeu que não daria conta de fazer nos 90 dias porque a gente estava com a mão de obra aí de cerca de 50% do previsto. Alguns estados como Mato Grosso numa situação bem pior pouco mais de trinta por cento o que complica bastante na coleta por IBGE. Por um lado é positivo porque a gente pode perceber que existe bastante emprego disponível e a população está conseguindo trabalhar. Isso a gente consegue ver. Mas para o IBGE para a coleta do censo isso acaba atrapalhando porque a gente depende dessa mão de obra temporária. O que mais dificulta hoje para os pesquisadores? A dificuldade está em... O tempo... A gente teve um setembro muito chuvoso, muito mais chuvoso, o que o normal dificulta, atrapalha. Não que eles não vão fazer a coleta, mas atrapalha bastante. Atrapalha tanto para eles estarem, como é uma pesquisa de domicílio em domicílio, estarem caminhando, até mesmo para as pessoas estarem recebendo. Às vezes nem percebe que tem alguém fora do domicílio dela para estar atendendo. Uma coisa que acaba dificultando um pouco os recenseadores é o ano eleitoral, as pessoas e na situação que a gente está no momento. Uma situação de dualidade, podemos dizer assim, em que as pessoas estão com sentimentos mais à flor da pele. Então elas acham que é uma pesquisa política, elas acham que é alguma coisa relacionada. E acabam não atendendo o pesquisador, é isso? Exatamente, acabam não atendendo. O recenseador acaba não conseguindo às vezes nem explicar para a pessoa. A gente sempre faz o apelo para que atenda o recenseador. Tem diversas formas de ver que é realmente um recenseador, que é o trabalho do IBGE. Essa prorrogação ela vai até quando? Ela foi prorrogada por início de dezembro. A gente tem o prazo para estar dando os dados para o TCU, para fins de cálculo para fundo de participação municipal ou estadual. Então a gente tem até cerca de meados de dezembro para passar esse prazo para o TCU. Então a gente espera que, de preferência, até o final de novembro, dia 30 de novembro, a gente consiga concluir para poder dar tempo de juntar todos esses dados. Estou conversando com o Gabriel Souza dos Santos, coordenador de área do IBGE. Estamos aqui falando do Censo 2022. Existe a possibilidade de cidadão também fazer uso da internet para responder aí esse questionário? Existe, existe. Porém, ainda assim, é necessário uma visita do recenseador, porque como acontece? O recenseador visita o domicílio da pessoa e a pessoa pode solicitar o recenseador que faça o cadastro ali na hora para que ela responda pela internet. Então ela vai fornecer o e-mail, vai fornecer o telefone e o recenseador vai anotar aquilo ali e a partir do momento que for para o banco de dados, o banco de dados vai gerar uma senha que vai para o e-mail, que vai para o e-mail da pessoa para estar respondendo. A gente indica que responda na hora, porque é um pouco mais rápido, não depende de internet, não depende da velocidade da internet que pode cair, enfim, são diversas variáveis e para responder na hora, questão de cinco minutos, no máximo quinze minutos já responde o questionário e já está feito. O que é perguntado para o cidadão? São perguntadas informações como o nome, data de nascimento, informações a respeito da educação, da escolaridade, das pessoas, trabalho, renda. Existe o questionário básico e o questionário da amostra, ou da amostra um pouco maior. Vão pedir mais alguns detalhes referentes ao domicílio, como o número de cômodos, máquina de lavar, se existe no domicílio, entre outras coisas, dentro desse universo de perguntas. Agora a gente pode se perguntar à família, ao cidadão que não recebe o recenseador, que tipo de prejuízo a sociedade tem quando esses dados não são computados? Sim, a gente sempre costuma dizer que é difícil alguém que a gente conheça que não tem alguma reclamação a respeito do seu momento na sociedade, da comunidade em si. Então esses dados são necessários para que políticas públicas sejam feitas, sejam planejadas. Eu gosto de falar que a gente não consegue dar uma janta sem saber quantas pessoas vão participar daquela janta e qual o gosto dessas pessoas. Precisa se programar, né? Para a gente se programar, então, o poder público precisa se programar, conhecer a realidade da população para poder planejar alguma política pública, fazer alguma ação social. Então as pessoas precisam dessa ciência, né? De que é benéfico para elas mesmas, que isso é retorno para a própria sociedade. Nós falamos de uma forma geral em relação ao censo, né? Tudo aquilo que foi falado aqui vale para a videira, vale para caçador, para o estado, para qualquer estado brasileiro, né? Exatamente. Agora, vamos pegar por videira, por exemplo, como é que o IBGE mapeou para fazer o recenseamento? As visitas, como elas são feitas, como elas são programadas? Sim, o IBGE trabalha com setores censitários, que são recortes, pequenos recortes do território municipal, falando especificamente de videira. Isso é dividido dentro da própria território legal do município, como bairros, distritos. Então, dentro de um bairro, por exemplo, pode haver mais de um ou mais setores e cada setor censitário, um recenseador trabalha dentro daquele setor. Todas as casas são visitadas? Todos os domicílios, exatamente. Todos os domicílios são visitados, é feita a confirmação de todos os endereços e a gente busca, os recenseadores em campo buscam visitar todos esses endereços. Por ventura, acontece de não conseguir encontrar durante o dia, todo mundo trabalha no domicílio, estuda. Então, horários alternativos, os recenseadores também buscam. Por exemplo, início da noite ou no final de semana, eles também estão buscando as pessoas que eles não conseguiram, por exemplo, em horário comercial. Algum contato com o telefone também pode ser feito para agendamento? Sim, a gente tem o telefone do IBGE, da agência do IBGE aqui em Videira, que é o 3566-0324 e também sempre que o recenseador não encontra ninguém, ele deixa uma folha de recado com o nome dele, identificação e um telefone também de contato. Então, as pessoas podem ligar diretamente para o recenseador e agendar diretamente para o pesquisador daquela área. Hoje, os dados que o IBGE possui, ele ainda é de que ano? Eles são de 2010. O IBGE tem diversas pesquisas no decorrer dos anos, tem a contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mas alguns dados são levantados apenas no censo demográfico. Então, a gente tem 12 anos, o último foi em 2010, a gente tem 12 anos de defasagem de algumas informações e muitos dados a gente não tem, acabam não sendo suficientes para a gente, para o poder público, que às vezes consultam a gente, está elaborando alguma política, alguma ação. Então, a gente precisa dessa atualização. São estimativas de público, por exemplo, hoje, pegando Videira, fala 155, 53, 56 mil habitantes, não é um número exato, né? É, ele é feito em cima de estimativa, a última foi em 2021, no ano anterior, que é feito com base no censo de 2010 e algumas outras variáveis e isso vai sendo feito ano a ano, uma estimativa e esse ano a gente faz a contagem de fato de domicílio em domicílio, contando um por um dos moradores, para a gente ter aí no fim do censo o número exato da nossa cidade, enfim, do nosso estado do Brasil. Até porque tem programas públicos, políticas públicas, que distribuem renda per capita, ou seja, por cidadão. Então, de repente, tem um número lá que não é bem o real e com o censo que está sendo feito agora, vai ter o número exato e aí vem o recurso que realmente é devido àquele município, né? Exatamente, exatamente, o próprio FPM, né? O Fundo de Participação Municipal, ele é feito também com base na população, o que tem um peso grande, né? No cálculo. A própria, como a gente teve a pandemia, a própria distribuição de vacinas é feito com base, foi feito com base nas estimativas que o IBGE tinha nos últimos anos. Muito bem, Gabriel Souza dos Santos, coordenador de área do IBGE, aqui de Videira, falando conosco a respeito do censo 2022. Recentemente foi novamente aberto aí o processo para a contratação de novos funcionários, novos recenseadores, né? Isso ainda existe, essa possibilidade? Sim, sim. Quem tiver interesse pode estar buscando a agência do IBGE aqui em Videira ou num posto de coleta, né? A maioria das cidades tem um posto de coleta, para estar se inscrevendo, deixando um cadastro, porque a nossa maior carência é a mão de obra. Então, quem tiver interesse em estar trabalhando como recenseador, a gente está aceitando, fazendo cadastro e, aos poucos, a gente chama conforme a necessidade. Qual o valor mensal que o recenseador pode receber? É temporário, né? Isso, ele é temporário e ele não tem um valor fixo mensal, é de acordo com a produtividade. Então, cada entrevista que a pessoa faz tem um valor próprio, né? Que depende da taxa, cada setor censitário, como eu falei antes, tem uma taxa que varia, pequenos valores por pessoa, por questionário, e isso conforme a produção da pessoa, o que ela faz durante o dia, né? De entrevistas, né? De domicílios que ela visita, ela vai receber isso proporcionalmente. Então, quanto mais ela fizer no dia, mais ela vai estar recebendo. Muito bem, Gabriel. Então, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento entendam a importância do trabalho que está sendo feito aí pelos recenseadores e atendam quando forem procurados, prestando as informações de forma correta, né? Sim, é bem importante. É importante que a pessoa, até por segurança, recebendo o recenseador, o recenseador vai estar sempre trajado com o colete do IBGE, o crachá do IBGE. No crachá vai ter as informações do recenseador com a matrícula, nome. Inclusive tem até um telefone, né? Tem, isso. É o 0800 721-8181. Esse telefone, a pessoa pode estar entrando em contato e buscando informação a respeito daquele recenseador para saber se de fato é um recenseador, é um trabalhador do IBGE. Muito bem, obrigado, Gabriel. Dia do feriado, dia da Padroeira do Brasil e você aqui conosco, tirando um tempo para falar desse assunto que é de grande importância para todos nós, brasileiros, é sabermos exatamente quantas pessoas somos que residem nesse país, né? Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui e as portas sempre estão abertas para ti. Obrigado. Muito bem, agora são meio-dia e cinquenta e nove minutos, nós vamos a um breve intervalo, em instantes nós voltamos aqui dando sequência no RBV Notícias. Conversamos então com o coordenador de área do IBGE, Gabriel Souza dos Santos. Muito obrigado, muito obrigado.